Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é A esquerda está morta? O polêmico texto de Eribaldo Maia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, Eribaldo Maia, grande pensador, um dos organizadores do livro Marxismo, Psicanálise e Revolução. Tem curso dele no Classe Esquerda, dois cursos inclusive muito bons. O melhor curso sobre Hegel disponível no Brasil é do Eribaldo Maia, lá no Classe Esquerda. Eribaldo lançou um texto muito polêmico, como diria grande Valesca Popozuda, polêmica, muita polêmica, até batendo os rumos da esquerda brasileira. Esse aqui é o título do texto, A Vergonhosa Morte da Esquerda Brasileira. Foi publicado na revista Ópera. O texto tem menos de 24 horas de publicação, já bateu mais de 5 mil acessos, é um texto grande, mais de 10 páginas de Word e está gerando debate, repercussão e por aí vai. Eu acho que o texto merece ser lido e merece ser debatido, e aí eu vou destacar três pontos. De por que esse texto merece ser lido, de por que merece reflexão, por que merece debate, por que todo mundo que se considera militante, socialista, comunista, anarquista, marxista, deve ler esse texto. Primeiro, o Eribaldo mostra corretamente que é uma falsa polêmica a ideia de ou revolução brasileira já, cadê as armas, pega com a 47, ou mera gestão social-liberal do neoliberalismo, como pratica o PT. Eribaldo mostra corretamente que entre a revolução e o social-liberalismo que não promove nenhuma reforma, há várias gradações, há vários caminhos diferentes. Veja, quando a gente critica, por exemplo, a manutenção da política de austeridade, um governo Lula e a aprovação do novo teto de gastos, não é ou novo teto de gastos ou revolução. Não existia escolhas aqui. Dava para tentar se enfrentar à austeridade, dava para tentar não ter teto de gastos, dava para tentar uma política fiscal de esquerda. É falso que a alternativa era ou isso ou pegar as armas. Eu, inclusive, tenho até uma polêmica teórica com amigos meus, camaradas, que gostam de apresentar o dilema brasileiro entre reforma e revolução, como se o PT apresentasse a reforma e os comunistas a revolução. Eu digo, para mim, a forma de apresentar assim a coisa facilita só o imobilismo produzido pelo PT. Por quê? Porra, a revolução não está próxima. Para a maioria da população brasileira, a revolução é um não-assunto. Então, quando você apresenta de ou é revolução, ou tem que se acostumar do jeito que o PT faz a sua governabilidade, você está jogando o moinho na inércia, na paralisia. Você está dizendo assim, óbvio, é, ou é isso ou é revolução. Como a revolução não está no aqui e agora, a revolução não está na boca, não dá para fazer nada. Isso é falso. Então, a Aribaldo faz um debate que existem várias formas de enfrentamento. Claro, a Aribaldo é comunista, eu sou comunista, a gente quer a revolução brasileira. Só que isso não significa dizer, é, ou adaptação total ao neoliberalismo ou revolução brasileira. Existem várias mediações táticas aqui, existem vários caminhos alternativos. Então, por exemplo, o governo Gustavo Petro, na Colômbia. Tem vídeo no canal sobre a Colômbia. É um governo revolucionário? Não. Mas é um governo reformista que está enfrentando vários aspectos da política neoliberal e vários interesses da burguesia da Colômbia. Então, veja, não é, 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 ou revolução, ou não dá para fazer nada. Ou revolução, ou é isso aí, galera, fudeu, não dá para fazer nada, acabou, meu Deus, não tem o que fazer. Sabe? Acho que essa é a primeira coisa muito importante. Então, acho que a gente precisa qualificar melhor esse debate de reforma e revolução na conjuntura brasileira. Eu acho um erro, eu acho um erro apresentar na conjuntura imediata do Brasil um dilema. Esquerda reformista, capitaneada pelo PT, esquerda revolucionária. Não acho que seja assim. Inclusive, tem vídeo no meu canal, não existe esquerda reformista no Brasil. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, assistam, quem não assistiu, para ver. Esse é o primeiro ponto que eu acho muito positivo do texto. O segundo ponto é que o Eribaldo mostra como é falso esse negócio dizer que a culpa é do Congresso, que a culpa é da mídia e tal. Não existe uma lógica de enfrentamento no social-liberalismo. E, veja, não é um enfrentamento total ao sistema, é enfrentamento nenhum. Há uma lógica de rendição, pensar a política como uma constante rendição, rendição, rendição aos interesses da burguesia, dos seus representantes políticos. Então, você veja, quando o Eribaldo fala de morte da esquerda brasileira, é que, de fato, se você não tem um ator político que se propõe a enfrentar, no todo ou em parte, os interesses da burguesia, em prol das conquistas imediatas, de médio e longo prazo da classe trabalhadora, não dá para falar de esquerda. Tipo assim, você está dizendo que não dá para enfrentar nada. Porque tem minoria no Congresso, porque a mídia burguesa é burguesa, porque o judiciário burguês é burguês e tal. É isso, não dá para enfrentar nada. Não dá para pautar nenhuma conquista, nenhuma. Dá para, no máximo, recuperar as políticas sociais do período petista anterior. Se você concorda com isso, você está concordando com o diagnóstico de Eribaldo, que a esquerda brasileira morreu. Morreu por quê? Não dá para falar de esquerda, no sentido duro do termo, se a gente não tem uma força política comprometida com pautar, de maneira intransigente, os interesses da classe trabalhadora. Ainda que seja derrotada. Porque esse é outro ponto, gente. Veja, ninguém exige vitória. Eu acho, por exemplo, que a situação política, sim, está muito difícil, que se o governo Lula tivesse um compromisso real de enfrentar, por exemplo, as privatizações da Petrobras do período Bolsonaro e do período Temer, tentasse tomar de volta a refinaria Isaac Sabá do Norte do Brasil, que é a única refinaria do Norte do país que foi privatizada, ou a refinaria Landolfo Alves da Bahia, que foi privatizada no governo bolsário, sim, existia as chances de não ganhar. Perfeito. Então, assim, ninguém exige como critério a vitória. O que se exige como critério é o compromisso político de tentar. Se vai conseguir ou não é outra história. Voltando, por exemplo, do Gustavo Petro. O Gustavo Petro pode perder na Colômbia. Pode ser que ele seja derrubado. Pode ser que o governo dele, por exemplo, daqui a seis meses, daqui a um ano, seja um governo que seja liquidado pela reação da burguesia. É possível. Isso é parte da luta. Quem luta pode vencer ou pode perder. O x da questão é que aqui no Brasil não existe luta. Veja, o governo Lula, por exemplo, não tentou acabar com o teto de gastos. Seria uma coisa se o governo tivesse tentado e tivesse sido derrotado. A gente dizia, porra, foda, uma merda e tal. Mas o governo não tentou. Eu já argumentei isso várias vezes, né, gente? Não vou nem reforçar o argumento, mas está no vídeo, por exemplo, o debate entre David Decaxe e Elia Jabu, que está aparecendo aqui na tela, em que eu mostro, vídeo, inclusive, que não foi refutado por ninguém. Ninguém falou, ó, gente, está mentindo aqui, está mentindo a colar e tal. Que o governo não tentou acabar com o teto de gastos. E o terceiro ponto, que eu acho maravilhoso, é que o Eribaldo, seguindo o Lênin, compreende que a autocrítica é uma arma revolucionária. A autocrítica é parte da construção de um movimento revolucionário. Então a gente não pode só criticar os outros e deixar de olhar para os nossos próprios erros. Então, no debate sobre a morte da esquerda brasileira, o Eribaldo não faz só uma crítica ao PT, ao PCdoB, ao PDT. O Eribaldo critica o campo comunista e faz uma crítica maravilhosa, qualificada, acertada, séria. Eu aqui mesmo no meu canal, no vídeo sobre o teto de gastos e a esquerda marxista, eu fiz a crítica não só ao campo governista por empurrar o novo teto de gastos praticando estelionato eleitoral, como também a esquerda marxista por não conseguir apresentar resposta nenhuma, resistência significativa nenhuma, à aprovação do novo teto de gastos. O Eribaldo corretamente faz esse debate. A gente não pode só fazer a crítica aos pelego, falo numa linguagem vulgar, popular, fazer as críticas aos pelego como se a gente... Ah, na gente é massa porque a gente está com a razão. Veja, estar com a razão não é suficiente na política. Na política precisa ter a razão e fazer com que as massas populares lhes deem razão no movimento prático da luta política. Percebe? Então, Eribaldo faz um balanço autocrítico do movimento comunista, que de verdade, gente, com todo o carinho do mundo, todo o comunista do Brasil, deve ler, deve debater, deve refletir sobre as palavras do Eribaldo. Então, assim, gente, leiam na revista Ópera o texto A Vergonhosa Morte da Esquerda Brasileira. O texto é longo, mas vale a pena cada palavra. É fundamental para a gente entender a conjuntura. É fundamental para a gente entender a luta de classes no Brasil. E é fundamental para a gente pensar como reconstruir uma esquerda brasileira revolucionária, popular e nacional com capacidade de ser um vetor decisivo na luta de classes do país. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do Pix ou do Apoias. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.